Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende 400 mil na poupança. Sim, iremos mencionar quanto rende 400 mil na poupança por ano, assim como quanto rende 400 mil na poupança por mês, e também quanto rende 400 mil na poupança sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos para você nesse vídeo. Além disso, também vou explicar para você como é que funciona o rendimento da poupança. Sim, a poupança tem duas formas de rendimento. Eu vou explicar para vocês quando cada uma vai estar em funcionamento, e quanto vai render nesse formato. Então, eu vou explicar para vocês sobre a questão do rendimento da poupança também nesse vídeo. Mas antes de tudo isso, eu peço para você a moedinha de troca. Então, vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal, certo? E também ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Lembrando, sai vídeo diariamente, tá? E também lembrando para você compartilhar esse vídeo, seus amigos, seus familiares, né? Que é muito importante saber quanto rende a poupança aí para vocês verificarem. Se é vantajoso para você ou não utilizar a poupança, beleza? E também lembrando, se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos, enfim. Escreva suas dúvidas nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, tá? Então, antes de falar aqui do rendimento da poupança, né? Explicar passo a passo e já fazer a continha para vocês, eu quero recordar para você que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso Tudo Sobre Investimentos, que eu vou ensinar para você tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também dos imóveis. Então, está bem completinho, é ensinando você passo a passo para aprender sobre investimento e ganhar cada vez mais dinheiro. Lembrando que ele está em preço promocional. Agora, em setembro de 2024, o preço vai subir um pouco, tá? Então, dependendo quando você estiver vendo o vídeo, ele já vai ter se alterado um pouco o preço. Se estiver vendo ainda a gosto, aproveite e adquira logo. E também, junto dele, tem aí o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, é um e-book com 510 de geração de renda extra, para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Está em promoção, está 10 reais, porém, em setembro também vai subir o preço. Aproveite aí enquanto há tempo, ok? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o rendimento da poupança, tá? Eu vou escrever aqui no Word, porque fica mais prático para você verificar, né? Além de escutar sobre o rendimento da poupança. E o rendimento da poupança, né? Como é que ele vai estar rendendo? Sempre depende da taxa Selic. Lucas, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela que norteia, ela que dá um norte, ela que serve de parâmetro para os investimentos de renda fixa, para financiamentos, empréstimos, enfim. Então, é importante nós sabermos que a taxa Selic é quem vai nortear também a questão da poupança. Então, eu vou colocando aqui, está em negrito, deixa eu tirar o negrito, aqui. Então, taxa Selic for maior que 8,5%, certo? Lembrando que também pode ser usado esse símbolo, né? Para ser maior. Se a taxa Selic for maior que 8,5%, a poupança renderá o que, Lucas? 0,50% mais TR ao mês. Vou botar entre parênteses o que é TR. Taxa referencial. Aqui, vamos colocar em vermelho. Então, quer dizer que, se a taxa Selic estiver maior que 8,5%, a poupança renderá 0,50% mais TR ao mês, gerando, lógico, um acumulado ao ano. Então, quando a taxa Selic está maior que 8,5%, é dessa forma, como você pode ver aqui já no exemplo, que é o que nós vamos fazer na conta dos 400 mil na poupança, 0,50 mais TR ao mês, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o acumulado está em 6,60% ao ano. Beleza? Ok. Agora, vamos aqui. Vamos voltar aqui para... Beleza. Se a taxa Selic igual... Presta atenção, taxa Selic igual ou menor que 8,5%, a poupança renderá 70% da taxa Selic. Como assim, Lucas? Então, se a taxa Selic estiver igual a 8,5% ou menor que 8,5%, a poupança renderá 70% da taxa Selic. Pegando a calculadora, é que nem falar... Ah, a taxa Selic está 7%. Então, 7 vezes 70% é 0,7%. Lucas, como assim? É só você pegar 70 e dividir por 100. Vai dar 0,7%. Multiplica pelo 7%, que seria a taxa Selic. Quer dizer que você teria uma poupança 4,90. Lucas, e se estiver informando que está mensal? Está acontecendo ali que a taxa Selic está em 0,4% mensal. Beleza. 0,4% multiplica por 0,7%, que seria a poupança, dá 0,28%. Ok? Está bem simples a conta. Beleza. Então, nesse momento, vamos ver agora... Virar a questão de quanto rende 400 mil na poupança. Lembrando que a poupança, nesse momento, né? A taxa Selic que estou gravando no vídeo, está em 10,50. Então, é maior que 8,5? Sim! Então, rende quanto? 0,50 mais TR ao mês, gerando o acumulado. No caso, o acumulado é 6,60% ao ano, nesse momento. Beleza? Vamos pegar aqui a calculadora e vamos ver 400 mil na poupança por ano, quanto rende. Está aqui os 400 mil na poupança, mais 6,6%, que é o rendimento atual, dá 426.400, menos. Menos o investimento inicial, que é 400 mil, vai ficar 26.400 reais. E aí vem aquela pergunta, né? Lucas, esses 26.400, já é meu lucro? E a resposta é sim, já é o seu lucro nesse caso. Por quê? Porque a poupança é isenta de imposto de renda. Ah, então quer dizer que a poupança, sendo isenta de imposto de renda, quer dizer que é um bom investimento? Não necessariamente. Dependendo do tempo que você utiliza, qual a finalidade, quais as opções, você tem que analisar e verificar, tá? Então, a poupança é isenta, os 26.400 é o rendimento que você teve durante um ano para 400 mil na poupança. Mas antes de mostrar a média mensal, vou mostrar para vocês essa tabelinha, tá? Eu trago essa tabelinha mais de forma ilustrativa, para você adquirir mais conhecimento. Por quê? Porque essa tabelinha é utilizada para investimentos que não são isentos de renda. No caso da poupança, não se utiliza essa tabelinha. Mas como você vai comparar geralmente com o CDB, você tem que entender como é que é o funcionamento. Então, eu vou explicar de forma simples e rápida para você entender. Aqui, na coluna da esquerda, é o prazo da aplicação, ou seja, quanto tempo seu dinheiro ficou investido. E no lado da direita, é a alíquota do imposto a ser descontado. Lembrando, sempre sobre o rendimento, tá? Então, se o seu dinheiro ficar investido de 0 a 180 dias, sobre o que rendeu, será descontado 22,5%. Se o seu dinheiro ficou investido de 181 a 360 dias, sobre o que rendeu, será descontado 20%. Agora, se o seu investimento ficou de 1 a 2 anos, sobre o que rendeu, será descontado 17,5%. E se passou de 2 anos, será descontado 15% sobre o que rendeu. Beleza? Então, é bem prático aí. E lembrando, né, antes da média mensal, que aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, você tem aí o curso, né, tudo sobre investimentos, onde eu vou te ensinar passo a passo para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Aprender tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Então, confere ali que vai te ajudar bastante. E está em preço promocional. E também tem um e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias de geração de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confere ali que vai te ajudar bastante. Beleza? Então, vamos ver a questão de média mensal de rendimento. Vou só descontar. Opa, ali já está certo. Então, aqui eu vou dividir, né, por 12, para nós vermos em média quanto rendeu por mês. Deu 2.200 reais. Lucas, quer dizer que exatamente todos os meses vai render 2.200? Não. Por quê? É um investimento que tem juros compostos. Isso quer dizer que a cada mês que vai passando, o rendimento será cada vez maior. Sim, porque ele sempre rende sobre o valor acumulado. Então, no primeiro mês, 400 mil. No segundo mês, vai ter 400 e 2 mil. Então, a cada mês que vai passando, o acumulado é maior. Consequentemente, o rendimento também. Então, ele varia o rendimento entre 2 mil a 2.400 durante esse período de tempo de um ano, no caso. Veremos agora a rentabilidade real sobre a inflação. Está logo aqui embaixo. Atualmente, então, a poupança rende 6,60. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, estamos em 4,50, gerando 2,10% de rentabilidade real para a poupança. Lucas, o que é a rentabilidade real? É a rentabilidade em porcentagem, no caso, acima da inflação. Ou seja, o ganho real perante a inflação que você está tendo com aquele investimento. Então, você acabou de ver quanto rende 400 mil na poupança. Entender que a taxa selic, se ela for maior que 8,5, a poupança renderá 0,50% mais TR ao mês. Se a taxa selic for igual ou menor a 8,5% ao ano, no caso, a poupança renderá 70% da taxa selic. É bem simples e bem prático, beleza? Lembrando para vocês que na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ter aí o meu curso, tudo sobre investimentos. Você vai aprender passo a passo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Então, vale muito a pena. Confere aí, que vai te ajudar bastante. E também tem o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são várias ideias de geração de renda extra para você aplicar, utilizar e ganhar mais de 5 mil reais por mês. Aproveite que ambos estão em promoção e o preço vai subir em breve, ok? Então, aproveite aí, ok? Certo? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, assim como se inscrever no canal para você acompanhar o vídeo quando sair vídeo novo. Tá saindo aí diariamente. E também, qualquer dúvida que ficou, pode escrevê-la nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. Beleza? Então, um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.